Gente, meu pai era de 8 e minha mãe de 12 de fevereiro, dizem que a turma de aquário vive 100 anos a frente de seu tempo, será? Minha mãe gostava muito da música branca de Zequinha de Abreu, que por isso é um de meus compositores preferidos, logo o fundo musical desse vídeo é a mando sobre o oceano de Zequinha de Abreu, e a rodinha de Santa Catarina no início do vídeo, está simbolizando que o tempo não para, e mostrando que daqui a pouco será outro dia, outra semana, outro ano, procurei colocar fotos de todos, mas algumas por infortúnia não encontrei, peço perdão no próximo vídeo, com certeza terei mais, mesmo assim, vale-me do ensejo para agradecer a todos que em algum momento da vida, deixaram o conforto do lar e vieram dar-me o prazer de sua presença, e excursões que eu planejei, a todos, estejam onde estiverem, desejo aqui e daqui para frente, o melhor de todos os prazeres, saúde e alegrias, feliz ano novo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. E a roda d'água sempre girando, girando, mostra que o tempo não para. Ah, e essa segunda música, gente, essa também é de Zequinha de Abreu, é talvez a música mais tocada, mais gravada, mais conhecida no mundo inteiro, a música brasileira mais conhecida no mundo inteiro, e foi tema de vários filmes, inclusive Disney, o nome era Tico Tico no Farelo, agora é Tico Tico no Fubá, e quem toca, meu ídolo, meu outro ídolo, Altamiro Carrilho. Tico 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 T Legenda Adriana Zanotto Feliz Ano Novo! Muita paz, muita saúde e mil felicidades! Viva 2019!